Eu sei que tu queres destruir-me isso, tudo bem Mas antes de o fazeres, eu só quero que vejas o que está dentro do meu coração Não podes apagar O que eu sinto por ti não se vai eclipsar O que eu faço por ti ninguém vai superar Neste jogo que se chama vida Com dor e angústia sofrida A realidade corta como faca Que nos mata Mas contigo do meu lado, lutar é um agrado Vencemos a escuridão que nos rasga A minha mão segura bem Eu quero dançar junto a ti Faz-me bem como ninguém Amor eterno não desaparece, vai sim Tenho que dançar junto a mim terra Deixemos a nossa luz brilhar Eu quero dançar junto a ti Faz-me bem como ninguém O amor não desvanece, vai sim Deixemos a nossa luz brilhar Uau! Beast Boy foi... foi lindo Esta canção é para mim? Sim, miúda